Fora do recado do telespectador, dá tempo, não dá, Jairão? Encha pra gente o talão aqui, ó. Nico, meu nome é Josi. Hoje, eu e meu esposo fazemos um ano de casados. Ó, tá em lua de mel ainda. Ah, manda um beijo pra nós toda hora aqui, ó. Um beijo pra esse casal aí, ó. Seu programa é nota mil. O nome do meu esposo é Rafael. Alô, Rafael. Olha, eles vestem a roupa igualzinho. É de qual clube que é a roupa Lila Monier? Isso é de um time, né, não? Hã? Qual o time? Fala pra ele que amo muito ele. Aí, ó. Ô, Rafael. Ela tá apaixonada, rapaz. Falou que é só o primeiro ano. Você vai ver daqui a um tempo. É, aí, ó. Tamo junto. Essa fase não acaba gás, não corta luz, nem água, nem nada. É tudo mamão com mel. Hã? Hã? Não tem problema nenhum, não? Isso aí é só. E viva a alegria. Boa tarde, Nico. Estamos aqui ligados no BG. Papai e mamãe não perdem o Melhor Jornal. Manda um abraço pra nosso amigo Josemar Mosqueteiro. Josemar, meu irmão querido. É meu sobrinho. Me chama de tio. Nico, abraça a nossa bebê Maísa. Um beijo pra vocês. Tamo junto. Um beijo pro Josemar. Boa tarde, Nico. Eu sou o Fernando e moro no córrego dos Martins, em Alpercata. É, tem um frango com quiabo aí. Há quatro anos já. Vou lá na lua e volto. Vou na lua e volto. E esse negócio não fica pronto. Você é fascinante. Aí sim, hein? Eu mesmo sou seu fã e curto muito o seu programa. Um abração. Ô, Fernando, marca esse frango com quiabo aí. Eu vou esquecer esse povo que me prometeu as coisas no córrego dos Martins e vou na sua vibe aí, ó. Tamo junto. Valeu aí pela deferência ao nosso trabalho. Fernando Lúcio. Boa tarde, Nico. Aqui é o Ariel. Manda um abraço pros meus avós Miguel e Tereza aqui em Telflotone. Eles não pedem um programa seu. Alô, vovô Miguel, vovô Tereza. Um beijo no coração de vocês aí. É o Ariel que tá cumprimentando. Tá lá em tchó-tchó. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha namorada, Eliette Vieira. Somos seus fãs. Deus abençoe todos vocês aí do programa Balanço Geral. Nico, você anota mil. É o Rogério Silva do bairro São Raimundo. Ei, Rogério, você tá devendo uma rodada de pizza pra nós, hein? Hã? Ele é cópia do Albuquerque Júnior, né, bó? Albuquerque Júnior tá rodando as ruas de Vardaz, faz o orçamento de ferro elétrico. Ó, ó. Entra na primeira loja de compra e passou lá, mandou foto. Lá nas Casas Bahia, Jarão. Todas as televisões do Balanço Geral. Magazine Luiza, mesma coisa. Todas as lojas. Ponto. Tá todo mundo do Balanço Geral. Tamo junto. Parece com Albuquerque Júnior ele aí, ó. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é a Elisângelo de Patinga. Assisto você todos os dias. Deus continue te abençoando. Que você continue essa pessoa, essa, com essa. Você continue com essa simplicidade. Tem uma hora que vai acabar no Balanço Geral que eu vou colocando palavras. Não tem, né, Lamanê? É normal isso, não é? Você vai longe. Olha, eu vou pra onde, Jarão? O que ela falou ali? Aí é Bahamas. Olha lá. Você continua, Deus continue te abençoando. Que você continue essa simplicidade. Você vai longe, olha lá. Diz ela que eu vou longe. É, Bahamas do Jarão. Eu vou na Bahamas se o Jarão ganhar o prêmio, né? Manda um abraço pro meu filho Danilo, que gosta de assistir você também. Olha ele aí. Tá com a biblinha da criança lá, o Danilo. Ó, tamo junto. É, eu tô tossendo pro Jarão ganhar esse prêmio. Que aí eu vou longe, viu, Elisângelo? Nem te conto. Próxima. Oi, boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô jóia. Aqui é o Edson de Santa Helena de Minas. Todos os dias, na hora do almoço, estou ligado no Balan Geral. Manda um abraço. Tá abraçado, Edson. Lá em Santa Helena de Minas. Dá tempo aí, Jarão? Esse é o último. Jarão falou, não dá tempo. Só amanhã agora. Só amanhã. Eu vou ler sua mensagem amanhã. Um beijo no coração da Marcela. Alô, Marcela. Tá lá no Elva Mar. Beijão, te amo.